E aí, olá, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais... Nossa, um vídeo de gangue-biste sendo espancado pelo Bacon, os que tá aqui. Fala, Bacon. E aí, cara? Beleza? Cara, eu não tô muito legal, não, assim, pra te falar a verdade. Eu tô com um pouquinho de dor. Tá aqui a Candy também? Fala, Candy. Oiê! A Candy queria almoçar, galera, mas eu falei, não, vamos gravar antes. É, desculpa. Nossa! Eita, de um buraco aí. Ok. Cara, o que que é isso? É o cabelo? É o cabelo barra barba? Beleza, vamos aqui. Ó o Mafio, apareceu o Mafio aqui, ó. Não, 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 não. O Baguinho que vai ficar louco. Ai, caraca, eu tô na aula de novo, não. Saca, carinha. Ai, ai, ai. Acorda, acorda. Não, eu caí, véi. Não, eu caí. Eu vou caí. Ai, ai, ai. Calma, Candy. Só anda, não precisa pular, não. Isso, isso, isso. Não vai, não vai, não. Não vai, não vai, não vai, não vai. Dá chitinha, dá chitinha. Já foi. Não, eu não consigo juntar. Ih, uuuh. Sai, Candy. Ai, não. Já foi. Nossa senhora, nossa senhora. Não, Candy. Não, Candy. Não, Candy. Tchau, galerinha. Nossa, velho. Candy falou que iria almoçar e quer matar logo. Tipo, cava logo com isso. Você começou me batendo. Esse foi o B que ganhou, beleza. Uuuuh. Uuuuh. Vamos lá. Tchau, Deca. Ui. Nossa senhora. Nossa. Ai. Ai. Nossa, o Bico tá feroz, mano. Olha isso. Ai. Isso, deu porra. Caramba, mano. Eu quero jogar esse cara aqui. Ai, caiu. Jogou, velho. Não adianta não, compadre. Não adianta levantar comigo aqui, não. Chuta. 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 Puta que merda, velho. Mais uma. Você só tá a zero ainda com o ringue, né? Ai. Beleza. Uh. 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 Não. Tô sozinho aqui, Bico. Ai, cara. Nossa, velho. O cara me deu uma cabeçada que me jogou fora do bagulho, velho. Nossa, velho. A galera tá muito com sangue no zóio, velho. Não perdoa, não, velho. Caiu, jogou na hora, velho. Não tem interesse ou não. Mano, o cara me deu uma cabeçada que eu saí voando, mano. O cara deu um chute de helicópio na cabeça do outro ali. Não. Os caras estão tão loucão que eles estão se jogando, mano. Olha. Olha, pegou no pé. Puxou. Olha o que tá acontecendo, menino. Nossa, mano. Ai, o fio vai cair. O fio vai cair. Ai, não caiu. Vai cair. Ixi. O cara vai dar pontada, mano. O cara tá dando... Jogando a ponte na cabeça do outro lá em cima. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Ih, pegou o pé da galinha. Pegou o pé da galinha. Que isso? Ixi. Já, um já foi. Perdeu o pé da galinha. O outro saiu. O outro saiu de nervoso. Putz. O pessoal tá tão nervoso que se o cara ficar pendurado, é escrito. Já foi. Vem cá. Vem cá. Opa. Morreu. Vem cá, dinossauro. Vem cá. Ai. Sobeu pra mim no meio dessa briga. Enra. Toma, vai. Nossa, que gracioso. Não, 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 tem gente ainda. Vem cá. Vem cá. Tem gente ainda. Não. Sai. Vai, Vem. Você consegue, Vem. Quê? Não. Não, não. Solta. 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 Solta, não. Sai do que Candy. Sai. Olha a Candy, mano. Que tá batendo todo mundo. Vai, tchau, Candy. Tchau. Tchau, né? Não. A Candy matou todo mundo, velho. Não. Eu tô presa. Eu tô presa. Ai, sacou. Aí. Sai. Não. Não. Sai de mim. Tchau. Vem cá, Candy. Vem cá. Vem cá. Sai de mim. Não. Vem cá. Pega, Dex. Pega. Não. Pega o ladrão. Pega Candy. Vem cá, Candy. Não me será? Não. Eu entalei. Eu entalei. Não, 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 não. Eu entalei aqui, gente. Vem cá, Candy. Não, não, não. Não, não, não. Toma. Derrubei, Beko. Joga ela, Beko. Nossa, 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 nossa. Não, 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 não. Não, 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 não. Para. Não. Olha o Mafio aqui, olha. O que tá acontecendo? Nossa, nossa, nossa. Não, não é isso que eu queria fazer não. Não. E, 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 e. Não, 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 não. Aí. Nossa, velho. Não. Não, não. Não, você não. Não, Ben, sai daqui Nossa, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus, os cachorros estão gritando Cala a boca O que está acontecendo, Ben? Não sei, mano, sei que meus cachorros estão gritando Ai, ganhei Não, ganhei Não Beijo, galera, tivemos problemas técnicos aqui Mas já voltamos No ringue da maldade Nossa, é ringue da maldade É ringue da maldade É ringue da maldade Batendo em todo mundo É ringue da maldade É ringue da maldade Batendo em todo mundo Nossa, mano, bate em todo mundo Caraca, me derrubei todo mundo Ai, caí agora Peguei ali, Ben Não deixei me jogar, Ben Não Ah 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 Nossa Cai no ringue da maldade Eu fiquei bravo Eu derrubei todo mundo Não Eu vou parar Eu vou parar Você também perdeu, Ben Eu vou parar Eu vou parar Eu fui o primeiro Eu vou parar